Carola 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 Onde tinha os olhos ratos d'água Eu preocupadamente perguntei por quê Ela respondeu toda cheia de mágoa Eu sinto caviola me rouba a você Que que a Carola 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 Agora deu para brigar comigo E diz que não suporta mais viver assim Que a nossa união corre grande perigo Se na minha viola eu não der um fim Mas o que que há? Carola, tá com ciúme da minha viola Carola, tá com ciúme da minha viola Carola, prenda linda, cheia de mania Só sai a luz da lua, volta a luz do dia Carola foi criada na remãe de viola Mas tá com ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com ciúme da minha viola Carola, tá com ciúme da minha viola Carola, tá com ciúme da minha viola O samba é gostoso, o samba é diferente Carola, com ciúme, a nega não entende Não sabe que a viola, aquela aldeia, tanto Dá um novo colorido na vida da gente Mas o que que há? Carola, tá com ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com ciúme da minha viola Alô, pideira! Tô parrando num pedaço, cara! Obrigado, cheguei, tô chegando, né, meu irmão? Mas que que dá de novo?